Começou o Black Friday aqui na loja Claro com Raiz Novos, hoje é dia de você comprar Moto E7, R$ 1.189, agora R$ 749, Moto E6i, era R$ 989, está de R$ 649, tem o Samsung também no preço Esse aqui é o A52S 5G, R$ 3.499, o passado, agora R$ 2.349, tem o Note 10, era R$ 2.100, agora R$ 1.499, outra oferta só no Black Friday aqui na loja Claro com Raiz Novos, vem pra cá em frente aos Correios A Polícia Civil de Correios Novos prendeu, nesta segunda-feira, dia 22, Francisco Alessandro Tietra dos Santos, conhecido por Valente Acusado de por fim a vida de um outro jovem que também tem envolvimento no mundo do crime Juninho Quixaba foi alvejado e caiu sem vida no dia 27 de outubro de 2021, uma quarta-feira no município de Lagoa Nova Valente tem inúmeras passagens pelo setor policial, acusado de outros crimes E foi encaminhado ao presidente Pereirão em Caicó, onde ficará à disposição da justiça Exato, esse crime aconteceu há algumas semanas, foi naquela vida principal de Lagoa Nova Esse indivíduo estava com uma pessoa do seu convívio e depois de uma divergência, não se sabe ainda por qual motivo Ele tirou a vida dessa pessoa com cinco disparos de arma de fogo Vale destacar que essa pessoa que foi abatida, o Juninho de Quixaba, já vivia no mundo do crime Todavia, a morte se deu de forma presumida, porque a gente imagina que o indivíduo estava com ele inicialmente armado E sendo a pessoa do seu convívio, ele premeditou essa morte, né? Então a gente, ao coletar indícios de autoria para o inquérito, pediu a prisão temporária dele, foi decretada E já há alguns dias estávamos no encalço dele e essa prisão foi cumprida na manhã de hoje E o Valente já é um velho conhecido da polícia, né? Exato, o que a gente sabe e o que ele falou hoje em interrogatório é que essa pessoa estaria por ameaçá-lo, né? No entanto, não disse por que motivo estaria sendo ameaçado, porque para a gente é uma tese de defesa Ele matou ele por outro motivo que não esse E a gente tem esse prazer de 30 dias para descobrir a motivação E pedir ao juiz para que essa prisão temporária se converta em preventiva E a gente pode considerar como um ganho, porque uma pessoa que já tem uma certa periculosidade Já dá trabalho à polícia, já dá trabalho à população E agora está presa à disposição da justiça Isso, vale destacar que esse Valente já foi preso por tráfico de drogas, por posse de arma, né? Já teve uma chacina envolvendo a família dele Então a pessoa voltada para o crime que, mesmo com todos esses fatos ocorridos, ainda permanece na criminalidade E agora cometeu um crime contra a vida Ele confessou o crime aqui para a gente, né? Só não ficou clara ainda a motivação, que a gente vai trabalhar isso nos próximos dias Mas enfim, para nós esse crime está esclarecido Foi Valente que matou o Júnior de Quixaba há algumas semanas na cidade de Lagoa Nova Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus Felipenses 1.3 Muito obrigado por acompanhar o nosso canal Se você gostou, dá um joinha, se inscreva Porque isso é muito importante para continuarmos a levar esse conteúdo E aí E aí E aí E aí E aí